Quem não arrisca não petisca Para me ter conversa com ela Acho que eu vou mudar para o prédio que ela mora Porque ela não namora, porque ela não namora Já tive para me mudar, para ficar mais perto dela Cruzar-me com ela na porta Eu vou fazer de sentinela, sentinela, sentinela Para ela sentir por mim o que eu sinto por ela Quem não arrisca não petisca Como diz o ditado O risco que eu vou correr Mudar-me para a porta ao lado Vou mudar a minha vida Passo a ser um sentinela De plantão na porta do prédio Para me ter conversa com ela Acho que eu vou mudar para o prédio que ela mora Porque ela não namora, porque ela não namora Já tive para me mudar, para ficar mais perto dela Cruzar-me com ela Cruzar-me com ela na porta Eu vou fazer de sentinela Sentinela, sentinela, sentinela Para ela sentir por mim o que eu sinto por ela Sentinela, sentinela Para ela sentir por mim o que eu sinto por ela Acho que eu vou mudar para o prédio que ela mora Porque ela não namora, porque ela não namora Já tive para me mudar, para ficar mais perto dela Cruzar-me com ela na porta Eu vou fazer de sentinela Sentinela, sentinela Para ela sentir por mim o que eu sinto por ela Sentinela, sentinela Para ela sentir por mim O que eu sinto por ela Sentinela, sentinela Para ela sentir por mim o que eu sinto por ela Isso! Sentinela 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 Sentinela